Começou hoje a 4ª Conferência Nacional de Cultura. O encontro vai debater políticas públicas e propostas para o novo plano nacional do setor. Dez anos após o último encontro, a 4ª Conferência Nacional de Cultura deve reunir até a próxima sexta-feira em Brasília mais de 3 mil participantes de todo o país. Com o tema Democracia e Direito à Cultura, o evento vai debater políticas públicas para o setor e propostas para embasar o novo plano nacional de cultura, que vai guiar as ações da pasta na próxima década. O plano atual foi implementado em 2010 com validade até 2020, mas foi prorrogado por duas vezes. São 55 metas com objetivos como aumentar a geração de empregos formais nas cadeias culturais, lançar mais filmes brasileiros em salas de cinema, modernizar museus e bibliotecas públicas e aumentar a quantidade de municípios com algum tipo de equipamento cultural. Nesta edição do encontro, serão debatidos seis eixos temáticos, entre eles a democratização do acesso à cultura e a participação social e o direito às artes e linguagens digitais. A conferência deve contar com a participação de 1.300 delegados, que têm direito a voz e voto nas plenárias e vão definir as propostas prioritárias. Um deles é o Carlos, de 24 anos, que veio de Alagoas, representando o município de Pilar. Alagoas veio com uma delegação de mais de 40 pessoas, cada um representando um eixo e um segmento diferente. Eu vim representando o patrimônio vivo, uma vez que lá em Alagoas, eu sou um dos mais... um não, eu sou o mais novo representante de patrimônio vivo com apenas 24 anos. Secretária de Cultura do município de Santa Helena, no Maranhão, Célia destacou a riqueza cultural da região e apontou desafios enfrentados pelo setor. O Maranhão, ele é uma terra de fazedores de cultura. E nós estamos aqui nessa briga, nessa luta, na discussão do Plano Nacional de Cultura e que seja visto que os gestores, todos os gestores, do menor ou maior, levem de fato a bandeira da cultura. Durante café da manhã com jornalistas, nesta segunda-feira, a ministra Margarete Menezes afirmou que a conferência tem importância estratégica para o setor, especialmente após a recriação do Ministério da Cultura. Depois de um intervalo de 11 anos, sem dar seguimento às políticas nacionais, às políticas para o setor cultural, sem possibilitar que o meio possa se organizar de uma maneira melhor, mas dessa vez, ouvindo a todos, temos aqui representações das cidades, dos estados, às conferências temáticas também. Então, estamos em estado de conferência, de colóquio, de diálogo, com o coração aberto para acolher as ideias e para chegarmos em alguma direção para o nosso Plano Nacional de Cultura, que é assim que se faz.